Agora tem um outro quadro que a gente adora aqui no Revista da Cidade. Existe amor em SP? Estou recebendo hoje uma turma aqui que eu tenho um orgulho enorme. Sejam bem-vindos. Eu estou com o Andréas Martins, que é diretor executivo do Projeto Borboleta Azul. Obrigada pela presença. Tudo bem? Tem gente que agradece também a Débora Soares, que é participante do projeto, é atendida pela Pai São Paulo. Obrigada, minha linda, pela presença. Fica à vontade, viu? E também já participou do projeto, já foi lá também participar do Borboleta Azul. E não tenho dúvida que adorou e vai contar pra gente a experiência aqui. Antes de mais nada, Andréas, muito obrigada. Eu tenho que agradecer, porque foi uma honra ter sido convidada pra ser uma embaixadora, né, desse projeto Borboleta Azul, uma divulgadora. Você que me acompanha nas redes sociais também já está acompanhando os posts que eu tenho feito, justamente porque eu sou entusiasta dessa ideia e acredito no resultado que essa iniciativa tem. Vamos entender um pouquinho o que é essa iniciativa? Dá uma olhada no VT. Hoje nós sabemos que a natureza é um espaço extremamente propício pra que as pessoas descubram o que elas são, descubram todo o potencial que elas têm. Então, passar alguns dias dentro da natureza, por exemplo, num formato de mini-expedição, mostra do que realmente você é capaz. O programa Borboleta Azul é uma parceria da APAI com a Auto Urbano Brasil. Ele busca desenvolver autoestima, autoconfiança, a independência de jovens e adultos com deficiência intelectual. Por que isso é importante? Para inserir essas pessoas no mercado de trabalho, eles têm que possuir um certo grau de independência, um grau de autoconfiança, um grau de autoestima para fazerem parte de equipes e contribuírem para a nossa sociedade. Trabalhar com Borboleta Azul é um aprendizado incrível. O grupo chega com muitos receios e com aquela percepção de que não posso fazer nada. O certo, se você quer realizar um sonho, acredite em você mesmo. Não acredite com o que os outros dizem. Acredite em você mesmo, que um dia seu sonho vai se tornar realidade. É um mito que pessoas com deficiência não possam ser integradas em times, em organizações ou empresas. E a busca dessas duas organizações, tanto a APAI como a Auto Urbano aqui no Brasil, é justamente de quebrar esse paradigma, de mostrar que sim, essas pessoas têm capacidades e habilidades que são muito valiosas para nós na sociedade. Esse vídeo é lindo, né? Emociona a gente mesmo, porque a ideia é fantástica, fantástica. E está provado que ela funciona. Antes de mais nada, explica para a gente o que é a Outward Bound. A Outward Bound é uma rede de organizações ao redor do mundo, todas sem fins lucrativos. Hoje é presente em mais de 36 países e atende 150 mil pessoas acreditando em uma coisa. Que cada um de nós tem mais habilidades e capacidades do que ele imagina. E que é uma experiência desafiadora na natureza que vai mostrar do que nós realmente somos capazes. E a partir dali a gente começa a abraçar o mundo. E a gente descobre isso mesmo, a natureza. A gente se supera. Em um final de semana, a quantidade de coisas que a gente aprende é simplesmente surreal, né? Sim, sim. E são as experiências fora da nossa zona de conforto. Então, fora daquilo que a gente faz todo dia, que vai mostrar o que a gente é capaz de fazer. Ir além, superar limites. E como é que surgiu a ideia de trazer isso para o pessoal aqui da Pai de São Paulo? Foi uma conversa informal entre o presidente da Outer Bounds, o André Duprá, que falou com o presidente daquela época da Pai de São Paulo, o senhor Clemente. O senhor Clemente contou para o nosso presidente que a Pai estava pensando em fazer um trabalho para inserir jovens e adultos com deficiência intelectual no mercado de trabalho. E daí o nosso presidente falou, olha, nós desenvolvemos habilidades e capacidades socioemocionais. São super importantes para o mercado de trabalho também. Não só as habilidades técnicas, mas essas habilidades relacionais. E aí o nosso presidente contou para o presidente da Pai o que nós fazemos. E ele se encantou na hora. Os dois se encantaram, na verdade. E em 2010, em maio de 2010, realizamos a primeira expedição à borboleta azul, que tem uma simbologia muito forte. Nós acreditamos que nós temos que dar asas para quem pode voar. Então, a borboleta, ela passa por um processo de metamorfose para ela conseguir começar a voar. E é isso que a gente busca fazer na parceria com a Pai de São Paulo e com a Outer Bounds, é de dar asas para esses jovens e adultos com deficiência intelectual para que eles dominem o mundo, para que eles saiam voando e conquistem os desafios deles. A Débora foi há quanto tempo? A Débora participou do borboleta azul do ano passado. No ano passado? Isso. Conta para a gente como é que foi a sua experiência. Minha experiência, eu fui líder, né? Eu também guiei os participantes. E fiz comida, fiz pizza. E eu gostei bastante. Aprende a montar barraca. Sim. A usar banheiro ecológico. Sim. Tudo isso, gente. E o interessante, isso tudo na natureza, com esse contato direto. Quer dizer, como a gente já falou, é uma superação impressionante. Agora, os grupos são formados de quantas pessoas, mais ou menos? São sempre 10 participantes que são acompanhados por um instrutor da Pai, acompanhados por dois instrutores da Outer Bounds. E o que a gente busca durante uma experiência, durante uma expedição borboleta azul, é fazer com que as pessoas se empoderem. Então, o que a Débora contou, ela foi líder. Então, nós temos diferentes funções dentro da expedição e elas vão rodando. E nós propomos que os participantes façam coisas que eles nunca tenham feito antes. Então, é fazer a própria comida, é montar uma barraca, como você disse, né? Assumir a liderança durante o dia. Porque, normalmente, as pessoas são muito cuidadas, né? Absolutamente. E as melhores intenções possíveis. Mas, às vezes, a gente precisa deixar com que elas se arrisquem, para que elas descubram as potencialidades que elas têm. E é exatamente isso que a gente faz. Então, de maneira estruturada e intencional, a gente propõe esses desafios, para que eles consigam vencer. E nessa... Toda vez que eles vencem um novo desafio, a autoestima vai crescendo. A autoconfiança vai crescendo. E isso reverbera não só dentro da expedição, mas vai além. Vai para fora da expedição também. A pessoa volta, com certeza, muito mais apta, inclusive, para ser inserida no mercado de trabalho, né? Definitivamente. E quais são os tipos de deficiências que estão incluídas nesse projeto? Nesse, nós trabalhamos a deficiência intelectual. No Borboletas 1, em específico, a deficiência intelectual. Que não é uma doença psíquica. E existe, muitas vezes, essa confusão. Pode ser congênita ou adquirida também. Exatamente. Então, é simplesmente uma outra maneira que você precisa abordar os aprendizados para que essas pessoas também aprendam. Então, isso aconteceu em 1961, com a fundação da PAE. A dona Jô Clemente, ela percebeu que precisávamos de um ambiente para esses jovens e adultos, para serem acolhidos, para que você pudesse ter um processo de desenvolvimento compatível com eles. E é basicamente isso que a gente faz no Borboleta Azul também. Nós usamos o ambiente natural de maneira compatível com eles, para que eles, justamente, consigam vencer esses desafios e, ao vencer desafios, desenvolvam todas as habilidades que eles têm. Isso é muito interessante, porque eu imagino que vocês têm um olhar diferenciado para cada grupo que vocês formam, né? Porque os grupos são diferentes e têm necessidades diferentes também, né? Sem dúvida nenhuma. Por isso, o projeto Borboleta Azul, ele é montado de uma expedição de quatro dias, mas nós temos um encontro de um dia em São Paulo, onde nós fazemos algumas atividades, jogos e dinâmicas, para justamente ter uma leitura do grupo, para quando eles forem para campo, passarem esses quatro dias em campo, a nossa equipe ter preparado a melhor experiência possível para eles. Cara, que trabalho lindo. Débora, eu queria que você trouxesse para a gente, ou dissesse agora, o que essa experiência trouxe para você? O que mais você se lembra de ter vivido com essa experiência na natureza? Eu aprendi a montar barraca, eu ajudava os outros, e falar, conversar mais com as pessoas, porque eu tenho vergonha e eu aprendi mais, agora eu estou me falando mais com as pessoas. Olha aí, que demais, interação social, né? Como a gente estava falando, autonomia, independência, tudo o que você falou. Agora a gente pode ajudar, isso é que é muito legal, você pode fazer parte desse projeto, você que se encantou assim como eu, existe agora uma campanha que está na reta final, e o interessante é que ajudando, você também recebe um prêmio. O prêmio maior é ver essas pessoas se desenvolvendo, sem dúvida nenhuma. Mas todas as doações são premiadas, explica um pouquinho como fazer para participar do projeto Borboleta Azul. Sim, nós estamos fazendo um financiamento coletivo, basicamente qualquer cidadão, qualquer empresa pode contribuir para esse projeto. Nós estamos na reta final, faltam seis dias para terminar essa campanha. A nossa primeira meta que vai levar uma turma extra esse ano, são 18 mil reais, estamos um pouco acima de 16 mil reais. Então é uma campanha que é tudo ou nada, então a gente precisa chegar nesses 18 mil, então a gente conta com o apoio de todo mundo, e todo apoio é muito bem-vindo. Pode ser de doações pequenas, o que a pessoa puder, até doações mais volumosas, como você puder. E pegando um pouco o gancho com o quadro anterior, nós como cidadãos, nós podemos não só cobrar os nossos governos, mas nós podemos mostrar o que nós achamos importante para a nossa sociedade. Então a gente pode apoiar causas que nós julgamos que sejam, que tragam benefícios não só para a sociedade, mas especialmente para pessoas que não teriam essa chance. Então fica aqui o convite para apoiarem e vai ser super bem recebido. Doações ou trabalho voluntariado também, você pode procurar para saber como, também você pode ajudar, tá bom? Então, para fazer as doações, você pode acessar o benfeitoria.com barra OBB. Benfeitoria.com barra OBB, lá explica direitinho como fazer a sua doação, os valores, a contrapartida, tudo isso, tá bom? Deixa eu agradecer demais a presença aqui. Obrigada, Andrés, que prazer de conhecer. A gente que só se falou virtualmente até agora, né? A Andrés Martins, que é diretor executivo do Projeto Borboleta Azul e também a Débora Soares, que é participante do projeto e deixou aqui também o relato. Obrigada, meu querido. Muito obrigado a você. Boa sorte pra nós, a gente vai alcançar. Vamos chegar lá, vamos alcançar essa meta. Obrigada. Até a próxima, viu? É isso aí, gente. Vamos doar. Vamos aí abraçar causas nas quais a gente acredita mesmo e fazer isso acontecer. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti